Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Agora, o que significa isso? O que é o opróbrio de Cristo? O que é isso? A humilhação, insulto, insulto também entra aqui no conceito de opróbrio, insulto, humilhação, reprovação. Então, tudo isso entra no conceito da palavra que aparece aqui. A palavra que aparece aqui, a palavra oneidismos, significa reprovação, insulto e humilhação. Agora, o opróbrio de Cristo é a reprovação, o insulto, a humilhação que recaíram sobre Cristo. Então, você tem isso apontado, por exemplo, no Salmo 69. Vê lá, Maldício, se dá para abrir agora. Salmo 69, 8 e 9. É o opróbrio de Cristo. Talvez o autor de Hebreus esteja pensando nesse Salmo, que fala do opróbrio do Messias. Salmo 69, 8 e 9. Olha o opróbrio de Cristo aí. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Ou seja, eu fui tratado como um desconhecido, um estranho. O que é isso? Humilhação. Notem bem, quem são as pessoas que estão humilhando aqui? parentes, família. Olha, os meus irmãos, os meus parentes, estão me tratando como um estranho, um desconhecido. Eles me desprezam. Agora, veja a sequência. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Quem é esse? Quem é esse? Vocês se lembram, quando Jesus pegou a zorrague e começou a bater nos vendilhões? Os discípulos lembraram. Ah, ele está cumprindo aquele Salmo. O zelo da tua casa me devorará. Ele está cumprindo isso. Esse é um Salmo messiânico. Esse Salmo está falando do opróbrio do Messias. O Messias ia passar por isso. Os parentes do Messias iriam desprezá-lo. E vejam, o zelo da sua casa iria consumi-lo, iria trazer prejuízos para ele. E olha o final. E as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Quem são os que te ultrajam? Os ímpios. Os incrédulos. As pessoas irreverentes. Eles fazem o que com o Messias? O que eles fazem? Hã? Versículo 9. Eles lançam o quê? Injúrias. Senhor, olha o que aconteceu comigo. Os meus parentes me desprezam, porque eu zelo pela sua casa. E além disso, as pessoas que blasfemam contra o Senhor, as pessoas que são irreverentes em relação ao Senhor, com o Senhor, essas pessoas me injuriam, elas me provocam, elas me ofendem, essas pessoas. Ou seja, isso aqui, sendo isso aqui um salmo messiânico, o que nós temos aqui? O opróbrio de Cristo. Moisés falou assim, olha, eu pego isso para mim, eu pego isso para mim, eu vou sofrer a rejeição de parentes, vou sofrer isso, a rejeição da minha família, eu vou sofrer, e vou sofrer os ataques daqueles que ultrajam o Senhor, eu vou sofrer isso. Olha outro salmo messiânico, que fala sobre o opróbrio de Cristo, salmo 89. Talvez o autor de Hebreus lembrou disso, esse é o opróbrio de Cristo, rejeição da família, ataques de pessoas impiedosas, irreverentes. Olha o 89, 50 e 51, versículo 50, olha lá, Lembra-te Senhor, olha só, lembra-te Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos, qual é o número daqueles que desprezam o Messias? São poucas pessoas? O texto aqui está falando, que é a injúria de muitos povos, nações inteiras, injuriando e odiando o Messias. Vejam, Com que Senhor os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido, quem é ungido? É o Messias. Então, esse é o opróbrio de Cristo, olha só, é o opróbrio de alcance mundial, as nações o desprezam, as nações o desprezam, as nações o injuriam, ele é vilipendiado, ou seja, desrespeitado, tudo isso acontece com ele, esse é o opróbrio de Cristo, Moisés olha para isso e fala, eu prefiro isso do que os tesouros do Egito.